O Flogs é uma ferramenta que o São Luís está disponibilizando para todos os pais baixarem no seu celular ou no seu computador em casa do calendário do colégio. Então de casa ou do celular o pai pode acessar ao calendário do Colégio São Luís. Para ele, pai, baixar ou ter acesso a esse Flogs, ele precisa entrar no site do colégio e lá vai ter um ícone com o Flogs e então ele baixa para o seu celular ou para o seu computador. Nesse calendário o pai tem acesso a todos os eventos do Colégio São Luís. O calendário de provas, os eventos, os feriados, as comemorações, aquilo que o filho está fazendo e o que está acontecendo com o filho dentro do Colégio São Luís. Então dessa forma ele tem conhecimento do dia a dia do seu filho e ao mesmo tempo pode vir participar dos eventos que ele achar por bem e que ele quiser participar. Música